Nós soltamos aqui uma bomba na Hora da Venenosa. O cantor Wesley Safadão tinha sido processado por um suposto plágio de uma música chamada Vaqueirinha Maltrata. Isso! É isso, Vaqueirinha Maltrata. Isso mesmo. E aí, tem novidade dessa história? Temos, Jonathan. Quem acusa Wesley Safadão, né, é o compositor Jonas Alves. Na época, ele alegou que nas audiências de conciliação, o Safadão não colocou nenhuma proposta de acordo. E devido a isso, os advogados do compositor apresentaram queixa-crime pedindo até a prisão do cantor. A gente deu tudo isso aqui. É. Bom, a novidade agora é que o Wesley ganhou o processo em primeira instância. E o processo que pedia quase 5 milhões em direitos autorais pela música. Mas a briga na justiça não termina por aí. Por quê? Porque o Jonas Alves disse que irá recorrer da decisão do juiz responsável. A gente contou essa história aqui com todos os detalhes. Foi uma questão dessa música que quem gravou essa música foi o Mano Walter. Mano Walter. E o Safadão foi fazer um CD de homenagem lá ao Mano Walter e acabou usando essa música no disco, só que não deu os devidos créditos. E aí gerou toda essa polêmica. E agora corre na justiça, né, gente? E não foi um CD comercial, foi um CD de homenagem. Isso, isso. Mas em primeira instância o Safadão ganhou e agora vamos ver o que... Ganhou de volta. Segue. A gente vai trazendo passo a passo pra você aqui. Será que tem recurso ainda? Tem, tem recurso. Então a briga continua. Vamos aguardar. É igual a minha música. Você vai longe. Aquela que disse que roubaram de mim, sabe? Meu Deus, eu fiquei tão triste. Qual música que roubaram de mim? Você disse que me ama, sabe? Minha nossa, Judite, essa música é minha. Ah, é sua, né? É minha. Inclusive eu registrei. Mas tudo bem, a gente pode cantar junto. No dia que a gente lançar o CD, a gente lança as venenosas. Eu e o Elvis Tordoni fizeram uma música de final de ano da Rik, uma música linda. Judite, eu tenho clu no meu projeto, mas não rouba ele de mim, não. Você. Eu e o Tordoni fizeram uma música da Rik, da Rik, da Rik. É assim, Judite. É assim, Cecília. É, desse jeito, né? Ainda bem que o povo conhece a fama dessa aqui, ó. É, desse jeito, né?